A gente volta a trazer também informações locais, né, e faz o alerta para aqueles que trabalham com o transporte escolar. Falamos aí do início, né, de algumas atividades, principalmente na rede municipal, então tem aí agora o prazo também para quem faz o transporte, as famosas vans. Pode colocar as imagens na tela, porque a Secretaria de Segurança alerta os motoristas que trabalham com esse tipo de serviço para a renovação do Alvará, que autoriza a prestação de serviços. O documento com validade semestral deverá ser atualizado até o dia 28 de fevereiro. Atualmente, 116 motoristas estão credenciados para atuação nesta área. Para a renovação do Alvará, os interessados deverão comparecer à Secretaria de Segurança. O Alvará vencido pode acarretar ao motorista a aplicação de multa e apreensão do veículo, suspensão ou cassação do registro do condutor ou da permissão. A Secretaria de Segurança fica na Alameda Vicente Leporace, 4655, no Parque dos Pinhais. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. Mais informações podem ser obtidas também pelo telefone 3711-9509.